E a polícia é essa linha de defesa, essa pessoa que leva o direito que foi conquistado pela humanidade a essas pessoas, os direitos humanos. Então, pra mim, ser policial, e o tipo de policial que eu desejo ser, é esse, que leva o direito humano ao cidadão brasileiro. Na jornada dos concursos, autoconhecimento é uma ferramenta valiosa. Passei pela biologia e pelo direito antes de ser aprovado como policial civil de Goiás, onde irei exercer minha verdadeira vocação. Eu sou o William Neto, e esta é a minha história. Meu pai é do Distrito Federal, minha mãe é de Campos Belos, Goiás. Na época que eles me tiveram, minha mãe me teve lá em Campos Belos, porque ela tinha divorciado do meu pai já. Eu, basicamente, vivi lá durante um tempo. Eu nasci lá, vim bebezinho pra Brasília, fiquei um pouquinho, mas depois minha mãe me deixou com a minha avó, né? Porque a mãe não tinha condição de me manter na época, então eu fiquei com a minha avó, fiquei com a minha avó até os seis anos de idade, morando no interior. Então, ali foi minha infância, assim, grande parte da minha infância foi lá. Então, sempre tive muito contato com fazenda, com essa parte mais rural, viajava muito pra lá, então foi uma infância muito na rua, me divertindo. Mas muito cobrança. Minha família é uma família muito correta, ela preza muito a questão desses valores, assim. É uma família que preza muito pela honra, principalmente fora de casa, assim. A gente tem que tomar muito cuidado com como a gente age com as pessoas, sempre cumprir nossos compromissos, não deixar ser mal falado. A cidade interior tem 10, você é pequenininho, e aí você leva nas costas o nome de uma família, você não leva só o seu nome, né? Cara, eu fui muito correto no meu ensino médio, no ensino fundamental. Aprendi a estudar, acho que é essa a palavra, né? Aprendi a estudar. Eu sou um pouco lento, às vezes, pra aprender as coisas. Então, eu aprendo as coisas com muita repetição. Muita. Então, assim, no ensino médio, aquele tanto de matérias, estudar aquele tanto de coisa que a gente não gostava e tal, então, às vezes, eu era um pouco preguiçoso, passava na média. Mas, quando eu estudava o que eu gostava, eu ia com gosto. Porque, pra eu aprender, eu preciso entender como as coisas funcionam. Até que a minha primeira escolha de universidade foi Biologia, porque eu tinha muito interesse em saber como as coisas acontecem dentro do corpo, na natureza e tudo mais. Cursei, mas não cheguei a finalizar a faculdade. Mas, eu consegui sair e eu demorei um pouco pra entrar em Direito. Eu fiquei, eu fui trabalhar um tempo, eu fui trabalhar de telemarketing e fui aprender um pouco mais como o mundo funciona, assim, na prática. Saí um pouco dessa vida só de estudante. 1, 961, 1, 963. Pera, pera, pera. Depois de mais ou menos um ano, um ano e meio, aí, tentando advogar, deu pra mim. Eu passei por alguns escritórios, não tive boas experiências nesses locais. Foi quando eu abandonei, de vez, a advocacia. Parei de advogar, assim, procurar clientes, né? Fiquei só com os casos que eu já tinha. Foi quando abriu o concurso da APF e da PRF. E aí, eu estudei durante um período, mas foi essa coisa, assim, eu não conseguia sentir que eu tava aprendendo de verdade, assim, que eu tava dando o meu máximo ali nos meus estudos. E aí, depois, eu fui pra Campus Bellos. Lá, eu assinei o GRAM pela primeira vez. Aqui, em Brasília, eu conheci, né? Meu colega me apresentou, eu entrei na plataforma ali, mexi um pouquinho, assisti umas videoaulas, e depois, quando eu fui pra Campus Bellos, já fui sabendo, assim, ó, chegando lá, eu vou me matricular no GRAM e vai ser nisso. Fiquei na casa da minha avó, foi por um ano e oito meses, mais ou menos, até a minha primeira aprovação, que foi na Polícia Civil de Goiás. Então, assim, a minha única parte social era a minha namorada, que foi, que ela se sacrificou muito nessa época, pegava ônibus, descia pra lá pra passar uma semana, eu voltava e também vinha aqui e passava uma semana de ônibus, então foi uma época muito, de muita dedicação, assim, um pro outro, mas o nosso relacionamento engrandeceu muito com essa dedicação também, ela topou estudar comigo também, ela, na época também, ela virou concurseira nessa época, a gente estudou junto, e era bem isso, assim, porque no GRAM eu encontrei o que nesses materiais eu não tava achando. Dificultar a reunião familiar de imigrante? Então, quando eu pegava as videoaulas do GRAM, eu via que, assim, não era aquela coisa tão profunda quanto o livro de doutrina, porque não eram os concursos que eu tava disputando, não era necessário esse nível de profundidade, mas, ao mesmo tempo, não era raso, tinha um porquê das coisas, né, tanto é que aí foi quando eu encontrei o professor que, pra mim, somou juntinho com o GR Adriani, foi o doutor Aragonê, né, que, assim, as aulas dele de constitucional pra mim foram incríveis, que era uma matéria que, na faculdade, eu tinha um pouco de dificuldade, eu gostava muito, que é uma matéria muito filosófica, trata de direitos humanos, uma parte que me encanta muito, às vezes, assim, quando eu lia, me faltava um pouquinho de paixão, assim, às vezes era uma coisa muito decoreba, ali, ah, ler aqui o artigo quinto até cansar, e o Aragonê, ele consegue contar a matéria de um jeito brilhante, assim, ele é apaixonado pelo que ele fala, e ele tem muito conhecimento, então ele dá muito exemplo, cada um dos tops, cada um dos artigos, ele exemplifica de 20 maneiras diferentes, e isso ajuda você a visualizar as coisas, né, Então, assim, no GRAM eu encontrei esse somatório. Largar a feiura, meu filho, aguenta aí! Por que você estuda e não passa em concurso público? Ouvindo algumas, algumas mentorias, assim, inclusive do GRAM mesmo. Em qual concurso mirar? Calma. É, falavam muito sobre isso, escolha a sua área, não, pode fazer outras provas, mas dedique-se à sua área, né, vai aonde seu coração te chama, e uma hora as provas vêm, não tenha pressa, vai lá, vai cego, vai fazendo outras provas, tudo bem, mas não fica, ah, vai abrir esse, muda, vai abrir aquele, muda. E aí foi quando eu falei assim, não, então, pelo visto, o que me anima é carreira policial, quando eu tô estudando pra isso, eu tenho o ânimo de acordar e estudar. Então, vai ser isso. Qual concurso vai abrir agora? Eu não sei. Essa polícia de Tocantins, talvez abra. Até hoje não abriu. Mas graças a Deus abriu a Polícia Civil de Goiás, né, que foi... que eu me dediquei muito, eu fiz a prova de agente e de escrivão. A prova de agente não deu pra mim, mas é aquela, eu sou bem positivo. Eu olhei e falei, foi por pouco, né, então... O que que eu preciso pra passar na área de escrivão? Eu tinha um mês entre uma prova e outra, né. Aí, minha namorada, ela sentou comigo, ela é muito boa em traçar plantas estratégicas de estudo, assim, analisar edital e tal. Ela falou assim, não, vamos sentar, vamos ver aonde falhou pra você aqui. E fiz a prova de escrivão. E deu. Deu pra fazer, né, e graças a Deus consegui aprovação. E começou-se a nova jornada. Assim, eu tenho pra mim que todo mundo que vai fazer concurso policial tem que ouvir isso de alguém que já passou. É uma jornada. Cada fase é um ataque cardíaco. Né, você sai da prova objetiva pra depois a correção de uma redação, que muda todo jogo. Né, a prova objetiva você tem uma nota, você tem uma colocação. A redação muda tudo. Ela vale muito, ela pesa muito. Mas aí vem outras fases. Vem exame médico. Vem TAF. Vem psicotécnico. É muita fase. É um ano de processo. O curso da Polícia Civil de Goiás demorou um ano o concurso. Esse concurso pra mim foi uma realização. Eu quero aprender muito, né, nele, assim, só que eu quero continuar estudando. Tenho o desejo de alçar áreas um pouco maiores. Porque eu fiz direito por paixão. Amo direito. E eu quero trabalhar com a minha área. Quero trabalhar com o jurídico. Então, hoje, eu miro muito em delegado. Quero continuar meus estudos e chegar delegado. Eu gosto muito da ideia de movibilidade. De você estar podendo mudar de local de trabalho. Eu adoro, amo meu estado. Amo Goiás, amo o DF. Mas adoro uma praia também. Adoraria poder trabalhar num lugar e falar assim, rapaz, depois de uns sete anos aqui trabalhando, por que não me mudar pra uma praia, né, e trabalhar ali? Então, o concurso de delegado federal hoje me brilha muito os olhos. Sou William Neto, tenho 28 anos, fui aprovado na Polícia Civil de Goiás para o cargo de escrivão, para Policial Legislativo da LMG e para Policial Militar do Distrito Federal. Eu sou o Graham e todo mundo pode.